É claro que não existe um órgão sexual exatamente igual ao outro, mas certas características das partes íntimas podem gerar insegurança, provocar dor e até atrapalhar no ato sexual, afetando a autoestima e a qualidade de vida de muitos homens e mulheres. É por isso que atualmente algumas cirurgias genitais vêm sendo feitas até pelo Sistema Único de Saúde. Hoje você vai entender em que casos isso é possível. Também vamos fazer um alerta sobre duas operações polêmicas, a cirurgia para aumentar o ponto G feminino e a cirurgia de aumento peniano. É agora no seu Ligado em Saúde. Olá, eu sou a doutora Alexandre Miranda, chefe do Serviço de Reconstrução da Urologia do Hospital Federal de Ipanema e vim aqui falar com vocês um pouco sobre cirurgia genital. Tudo bem, Alexandre, como vai? Tudo bem, Marcelo. Prazer estar aqui de volta com vocês. Obrigada, a gente agradece aqui pela sua presença. E a gente vai falar hoje sobre cirurgia genital, que é um assunto ainda que gera um certo tabu, ninguém fica muito confortável ao falar sobre isso. E também existe um preconceito ainda relacionado a esse tipo de cirurgia. Muita gente acha que é meramente estética, mas não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Então, inclusive o próprio profissional de saúde tem que aprender a olhar para esse tipo de alteração de uma outra forma. Muitos profissionais de saúde relegam isso ao segundo plano, como se não fosse algo importante. É aquela brincadeira que eu faço. Qual foi a última vez que a sua ginecologista perguntou como anda a sua vida sexual ou o seu médico urologista? Acaba que a gente relega um pouco isso para o segundo plano. E essas alterações não são puramente estéticas. É óbvio que tem um lado da percepção, né? Da alta imagem, mas também tem um fator funcional, né? No homem, por exemplo, algumas coisas que vamos mostrar hoje impedem ele até de ter uma relação sexual. Então, a funcionalidade também fica imensamente impactada nisso daí. A gente vai trazer exemplos disso dos homens e exemplos femininos também. Vamos começar com os homens? A gente tem uma imagem aqui de curvatura peniana. Então, Alexandre, eu quero que você explique para a gente que problema é esse e depois a gente vai entender essas soluções. Sim. Esse problema, a gente está colocando, tem dois tipos de curvatura peniana, né? Quando eu falo de curvatura peniana, ela pode ser tanto no jovem, naquele paciente que entrou na vida adulta, 16, 17 anos, está na adolescência. E naquele crescimento no estirão puberal dele, ele pode ter uma desproporção de crescimento do corpo cavernoso, que é a do pênis. Então, se um lado cresce mais do que o outro, ele vai ter uma curvatura. E isso a gente classifica como pênis torto ou pênis curvo congênito, né? Porque ele vai aparecer nessa idade. E isso traz problemas para esse adolescente e pode piorar ao longo dos anos? Não, não piora. Mas o problema que causa é que ele evita ter relação com, imagina, entrando na adolescência, descobrindo a sua sexualidade e não pode usufruir disso daí. Ele acaba se tolindo, né? E a outra forma de aparecimento da tortuosidade ou da curvatura peniana, ela se dá aos 54 anos em geral. É a média de idade que a gente chama da curvatura peniana adquirida, classificada como doença de Peroni. Peroni foi o médico francês que descreveu a doença pela primeira vez. Então, leva o seu nome. Mas nesse caso, nessa doença, qual é a causa? Por que isso acontece? É, existem várias causas, né? A gente tem causa de fator autoimune, causa inflamatória, enfim, é um guarda-chuva de causas. São várias causas que somadas geram, o que a gente diz, uma alteração da cicatrização. O paciente pode ter dor associada. Então, é uma curvatura peniana progressiva. Cada dia que ele acorda, está um pouco pior aquela curvatura. E isso gera um estresse, uma ansiedade terrível. Isso é progressivo. Dura, em geral, de seis meses a um ano, essa fase aguda, onde o pênis vai curvando paulatinamente, progressivamente. E depois de 12 meses, 18 meses, no máximo, ele vai estabilizar naquele ponto que ficou. Só que, assim, nós temos pacientes que, às vezes, apresentam 120 graus de curvatura. Isso é incompatível. Você não consegue ter relação sexual com o pênis com esse grau de curvatura. Então, isso aí tem que ser operado, tem que ser feita uma correção. E lembrando que um terço desses pacientes vão apresentar uma alteração da rigidez peniana. Então, isso daí... Traz problemas para ele, são... Traz problemas, não só... É que vem associado, mas o principal é ele tem uma rigidez boa, mas não vai conseguir penetrar pela curvatura. Ah, claro. Então, traz problemas ali no ato sexual, dor, incômodo. Então, a partir de 20 graus de curvatura, você já começa a apresentar dificuldade para penetração. Acima de 60 graus, a gente já diz que é uma curvatura significativa e que vai trazer sérias consequências para este paciente. E é por isso que o Sistema Único de Saúde entende que, nesses casos, né, é possível fazer uma cirurgia para que essa pessoa volte a ter resgate, sua qualidade de vida, sua autoestima. Essa cirurgia é simples? São cirurgias sempre complexas, são cirurgias que demandam tempo, mas que têm um potencial muito grande de resolver definitivamente esse problema para esse paciente. É, que vale a pena, né? A gente tem uma outra agora, uma outra cirurgia que é um pouco mais conhecida, que é a cirurgia para a correção da fimose, né? A gente tem três imagens ali, Alexandre? Talvez seja a cirurgia mais antiga realizada na genitália. Pois é, a gente tem ali um antes, um depois e ali no meio uma marcação. A marcação geralmente é onde a gente vai fazer a incisão, onde você vai retirar essa pele. Então, daquela marcação para baixo, a gente vai retirar aquela pele prepucial. Lembrando que a indicação de você, perdão, de tirar o prepúcio é quando ele tem uma redução do calibre desse prepúcio. O que significa isso? Aquela pele funciona como se fosse um anel. É um anel que quando você puxa a pele, retrai para poder expor a glande, ele comprime, aperta e tem aquela dificuldade para poder abrir. Às vezes tem paciente que não consegue expor. Esse é o paciente que tem indicação formal de realização da postectomia. Lembrando que, às vezes, os pacientes mais idosos, principalmente os diabéticos, podem apresentar esse tipo de anel fimótico. Outra indicação também é o paciente que está tendo muita infecção naquele local ali da glande. Então, também tem indicação de você operar. E muitas vezes o menino, a criança já nasce com essa questão, não consegue expor a glande. E aí tem uma idade ideal para que seja feita a cirurgia? É, você pode fazer ao nascimento, né? Ou você pode estender um pouco a mais isso, até 3, 4 anos, para ver aí se vai ter redução, se esse anel vai se formar, se ele vai conseguir tracionar e expor a glande. A gente diz que o que vai indicar se você vai operar ou não é se o pai é circuncisado ou não. Porque isso é muito mais uma questão social, entendeu, do que uma indicação médica. A gente tem mais uma cirurgia aqui que é para o pênis embotado. O que é isso, Alexandre? São aqueles pacientes, às vezes, obesidade mórbida, ou um paciente teve uma grande hérnia, ou algum outro defeito, ou foi fazer uma fimose e tiraram muita pele dele e o pênis fica enterrado dentro da pele. Isso é uma foto de uma das técnicas cirúrgicas que você pode abordar, o número 1, por exemplo, você vê que o pênis não aparece. Só tem o meato, o buraquinho ali que vai sair a urina. É esse o aspecto que fica. E o pênis, então, ele está escondido ali dentro daquela gordura, ele está escondido para dentro do paciente. Ele tem o pênis, mas ele não aparece. Então, a gente tem que exteriorizar esse pênis desse paciente. São cirurgias também complexas, existem várias técnicas cirúrgicas. Essa que está aparecendo é uma delas. Pacientes que têm esse problema, eles não vão conseguir nunca ter relação. Então, a sexualidade deles vai ficar anulada. Mas é possível, depois da cirurgia, resgatar essa funcionalidade do pênis? Sim, mas é isso que nós buscamos. Então, essas cirurgias genitais não são estéticas meramente. Óbvio que tem um lado estético, mas ele tem um caráter funcional incrível. Então, se você pegar um homem desse que não consegue mais ter relação, e você conseguir voltar a que a genitália dele seja capaz disso, a qualidade de vida desse paciente é imensa, imensamente maior. Então, a felicidade, você quando pega esse paciente no pós-operatório, a alegria e felicidade dele é incomparável. É, acho que isso fica muito claro quando a gente fala sobre esses tipos de cirurgia, né? Agora, existe um outro tipo que muitas vezes serve de chamariz aí para muitos homens, que é o tal do aumento peniano. É complicado. Uma promessa, muitas vezes, dada por cirurgiões, né? Por médicos, mas a gente tem que ficar atento, né, Alexandre? Queria que você fizesse esse alerta, porque não é uma cirurgia também, gente, feita pelo SUS, porque ela é, como a gente viu, ela é totalmente diferente o caráter dela dessas outras que o Alexandre está trazendo para a gente. Sim, tem que lembrar o seguinte, a maioria dos homens tem uma ideia errada sobre o tamanho peniano. O tamanho de um pênis normal, em ereção, são 13,5 centímetros. Então, eu acho que a divulgação também de pornografia, principalmente hoje pela internet, acaba gerando uma ideia não realística do que é o tamanho de um pênis e até o que é uma relação sexual, né? Porque aquilo ali é uma coisa que não tem a ver com a realidade. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia do consultório. Não é incomum chegar em pacientes pedindo, eu quero aumentar o pênis, etc. Existem técnicas para isso? Sim, nós temos técnicas cirúrgicas para aumento peniano. O problema é que nenhuma dessas técnicas são isentas de risco, algumas têm riscos altíssimos e não tem uma comprovação científica muito embasada. Então, são estudos muito pequenos e o que a gente acaba acontecendo, a gente vê hoje em dia, pacientes chegarem, que se submeteram a procedimentos, alguns dentre-rolls desses aí, com complicações sérias. O mais comum que eu tenho visto aqui no Brasil é a injeção de uma substância chamada metacrilato no pênis para tentar aumentar, engrossar o pênis. E aquele material faz corpo estranho, migra, dá uma série de complicações para o paciente. Então, eu pego muito paciente, aí sim no SUS, para poder retirar esse material que foi injetado ali no pênis. E casos gravíssimos de injeção de silicone, até industrial, feito por aí e que geram até, enfim, necrose, morte da pele, do pênis. É uma coisa, assim, catastrófica. Pois é. E a gente já sabe, existem pesquisas sobre a percepção feminina, sobre o pênis do parceiro. E a gente sabe que isso para a mulher, muitas vezes, não conta. Só que o homem fica como você trouxe, com essa imagem ali do que muitas vezes é mostrado, enfim. É verdade. Eu sempre digo o seguinte, você tem que lembrar que o canal vaginal, ele tem 8 centímetros, mais ou menos. Então, é que eu brinco, o que adianta você ter mais do que isso? Não vai chegar lá. Você vai bater no colo terino, vai, às vezes, causar dor, desconforto para a mulher. Então, o homem tem que tentar estudar e perceber que o tamanho do pênis dele é adequado, é normal. E é essa conversa que, às vezes, é difícil, porque a internet, principalmente, não ajuda muito, traz muita impercepção, que eu digo que é a percepção errada sobre o tamanho peneno real. Então, isso a gente tem que fazer sempre esse alerta, pelo amor de Deus. O seu pênis é normal. Para você ter ideia, para a gente considerar micropênis, ele tem que ser menor que 7,5 centímetros. Esse é o micropênis de comprimento. Aí, sim, talvez, poderia se pensar em alguma coisa. A gente vai tentar fazer algum tipo de reconstrução. Lembrando que essas reconstruções têm riscos altíssimos. Então, tem que pensar mesmo, né? Mas aí vale a pena esse paciente correr esse risco. Certo, Alexandre. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Porque, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre as cirurgias íntimas femininas. E vamos falar sobre a operação que promete aumentar o ponto G da mulher. Você vai entender por que precisa tomar cuidado com esse tipo de promessa. É já, já. Estamos de volta conversando sobre alguns tipos de cirurgias genitais. E o médico urologista Alexandre Miranda é quem está batendo esse papo com a gente. Mas antes da gente voltar a conversar, eu vou trazer aqui o depoimento de uma psicóloga que vai falar um pouco sobre esse assunto. Vamos ver. Vamos falar um pouco dos fatores psicológicos que afetam essas pessoas que precisam, necessitam fazer uma cirurgia de reconstrução genital. Para você entrar numa relação sexual, você tem que ter uma autoestima legal. Porque, bem ou mal, você vai estar ali nu, de frente com outra pessoa. Você tem que estar se bancando de alguma forma. Ou acreditando que você está ali de alguma forma que vai dar certo. Se você já começa com alguma insegurança muito grande, ou eu tenho um peru pequeno, eu tenho lábios vaginais muito grandes, eu tenho um muito grosso, muito fino, muito feio, não gosta. Aquela insegurança já bate de uma forma que você não permite nem você entrar para a brincadeira, para o jogo sexual. Então, as pessoas vão procurar uma reconstrução, vão botar uma plástica mesmo, para melhorar o visual, para dar uma melhorada na autoestima dela, para poder entrar nesse jogo sexual. A partir do momento que ela vai, ela tem uma insegurança muito grande. Ela pode ser linda, maravilhosa, mas aquele pedaço não está. Aquele pedaço ganha uma proporção muito maior. Como se o sexo fosse só naquelas áreas. O sexo é muito mais do que isso. O sexo está linkado com todo o corpo, com toda a alma, por assim dizer. E a importância do acompanhamento psicológico? A parte mais importante do profissional, linkado com esse procedimento, é você, primeiro, você tirar essa concentração tanto dessa genitália, desse membro que está ali, desse objeto. Vamos votar que é assim, tanto o órgão sexual feminino quanto o masculino, que ele está ali tomando uma proporção muito maior. Na hora que o profissional da psicologia, ele vai entrar trabalhando com a pessoa, aumentando esse olhar sobre a sexualidade, esse olhar sobre o ato sexual, propriamente dito. Onde ele tira, literalmente, de uma coisa genitália, de uma relação sexual genitália, e passa para uma relação sexual como um todo. Eu tenho algumas pessoas que vão estar realmente, eternamente insatisfeitas. E essas pessoas a gente não indica para fazer a cirurgia. Porque ela vai fazer uma vez, vai fazer a segunda, vai fazer a décima, não necessariamente como é um profissional, mas ela vai estar reclamando sempre. Ah, ficou torto, ficou grande, ficou pequeno, ficou escuro, ficou claro, ficou... Então, essas pessoas vão ter problemas. Eu gosto desse depoimento porque é claro que numa cirurgia dessas é sempre interessante que você tenha esse acompanhamento de alguém da área psicológica, da psicologia, né? Você certamente faz, propõe esse acompanhamento também. E acredito que muitas vezes seja identificado de fato que a questão não é o órgão sexual, né? Porque a sexualidade é algo tão complexo. Então, muitas vezes a pessoa vai perceber que o problema não é o órgão sexual. Ela tem outras questões, outros problemas que estão afetando a sua relação sexual e essa própria insatisfação com o próprio órgão, né? Sim, e eu geralmente, todo paciente que vai ser submetido ao paciente vai ser submetido ao procedimento cirúrgico, 100% tem que ser encaminhado à psicologia, sempre. Então, essas cirurgias são um pouco mais complexas para serem realizadas porque você precisa de uma equipe multiprofissional, né? Então, você tem que ter primeiro certeza de que aquele paciente não tem um distúrbio psiquiátrico. Você tem que ter certeza que não tem desmorfia, ele está se vendo de uma forma que não é. E eu tenho que ter certeza de tudo isso e ele tem que ter também ciência dos riscos que cada procedimento desse vai trazer para ele. E além de tudo, né? Falando de sistema único de saúde, entender e ter a certeza também de que, de fato, a funcionalidade desse órgão está sendo comprometida, né? Sim, com certeza. Então, quando a gente conversa sobre isso com os pacientes, a gente tem que frisar muito bem, olha só, a sua sexualidade não é só isso daí. Porque tem coisas que você olha e fala, olha, tudo bem, você tem uma alteração, o lábio, o pequeno lábio, um pouquinho mais, mas, pelo amor de Deus, isso é normal. Essas variações de tamanho, cor, são todas variações normais. É que nem eu falo, existem mulheres com tamanhos de seios diferentes, todos são normais. Então, essa normalidade é que tem que ser dita ao paciente. E outra coisa também que você tem que lembrar, às vezes vem a mulher, ah, não, eu quero fazer uma cirurgia porque eu acho que o meu canal vaginal está muito frouxo, etc. E aí você fala, mas vem cá, você já fez algum exercício na musculatura perineal? Ah, existe isso? Existe fisioterapia pélvica. E às vezes uma fisioterapia pélvica resolve o problema dessa mulher. E evita uma cirurgia. Você já me trouxe um gancho aí para falar desses dois tipos de cirurgias femininas. A gente vai falar primeiro da labioplastia. O Alexandre acabou de citar, né? Há mulheres que têm os pequenos lábios, né, Alexandre, maiores, mais expostos. Isso incomoda muitas vezes essa mulher, ela se sente insegura. Mas é importante a gente até falar desse assunto, agora tendo também essa fala da psicóloga. Nem sempre isso é algo que, de fato, tenha que ser modificado. Não, não é. Vamos colocar a foto? Não tem essa necessidade, vamos sim. Está ali. Pode falar. Não tem essa necessidade. A gente sempre fala o seguinte. Um grande lábio, em geral, vai cobrir o pequeno lábio. Mas isso não é regra. Só que em algumas mulheres, o pequeno lábio é tão exuberante que acaba trazendo alguns problemas não só estéticos para ela, como funcionais. Aí a gente cai de novo na funcionalidade. A gente sabe que pode ter um risco maior de infecção urinária. A gente sabe que tem mulheres que têm mais dificuldade para fazer higiene genital. Outras que vão colocar a roupa da academia e incomoda aquilo dali. E durante o ato sexual, numa penetração, o pequeno lábio pode invaginar para dentro da vagina. Ele vira, dobra para dentro da vagina. E deve provocar dor. Isso pode provocar incômodo, redução da sensibilidade dentro da parede vaginal, a fricção do órgão durante a relação. Então, isso daí vai ser melhorado com o procedimento. Óbvio que todos esses procedimentos também têm um fator estético associado. Uma coisa que eu sempre digo, que tem médico que fala assim, você não tem indicação de fazer isso. Eu digo, calma. Primeiro que a gente tem que reconhecer a autonomia do paciente. Então, eu não posso achar que o paciente é infantilizado. Eu tenho que levar em consideração a sua autonomia. E, óbvio, sempre com o princípio médico, que é o primononóceres em latim, que a gente diz que é, primeiramente, não gerar malefício. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente fala assim, nós aceitamos socialmente que a mulher vá se submeter a uma cirurgia estética para modificar a mama, para modificar o glúteo, para modificar o rosto, o nariz. Isso é aceito. Mas quando ela quer modificar outra parte do corpo dela, a gente não aceita. Por quê? Então, é essa pergunta que às vezes eu me faço. Por quê? Será que tem... Que limite é esse? Até onde eu posso ofertar isso ou não? É, eu acho que o ponto é só sempre entender como ela trouxe ali, se é justamente isso que está trazendo a insatisfação ou se é algo maior. Você tem que entender a paciente não só como sua genitália, é ela como um todo. Perfeito. Vamos para o próximo e último, que é a perineoplastia ou vaginoplastia, né? Ela tem uma certa diferença. Você já adiantou um pouquinho o assunto. A gente tem uma figura? Isso, ali você é mostrando a perineoplastia. A perineoplastia, ela é mais indicada quando você tem uma alteração, uma lacidão, uma frouxidão do entróito vaginal, que é o início da vagina ali, onde vai ter o início da penetração. E por que isso acontece? Geralmente, mulheres mais idosas, menopausadas, múltiplos partos vaginais podem propiciar isso daí, né? Então, qual é o objetivo dessa cirurgia? A gente diz que a gente está corrigindo essa lacidão, essa frouxidão da parte distal da vagina, quer dizer, mais próximo do exterior, né? E isso aí, a cirurgia é interessante, porque você consegue... Muitas mulheres têm um entróito vaginal aberto, né? E aí, quando você faz a cirurgia, ele fica fechadinho. Você pode aproveitar o mesmo momento para aquelas mulheres que têm a cicatriz do parto, da episiotomia, você pode ressecar aquela cicatriz, fazer com que aquilo tenha um aspecto melhor. E isso tem estudos que mostram que não só traz maior satisfação para a mulher em termos sexuais, como para o parceiro também. Isso é que é interessante. E quando a gente fala assim, ah, vaginoplastia, eu estou falando de um estreitamento do canal, mas mais profundo, mais lá no fundo do canal. E a perinoplastia seria mais superficial. E a perinoplastia é mais superficial, mas para a área externa da vagina, né? Faz, só para a gente trazer essa feita pelo SUS, né, Alexandre? Sim, ambos fazem... Sim, principalmente. Porque é funcional. Lembrando que muitas mulheres vão ter o que a gente chama de cistocélio ou retocélio. O que é isso? É a bexiga caída, que começa a bexiga a sair pela vagina, ou então reto a sair pela vagina. Então, são prolapsos genitais também associados. E isso daí também tem cirurgia para corrigir. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a mulher fala assim, ah, eu estou com esse problema aqui na minha vagina. Quando você vai ver, ela tem... É a bexiga que está saindo já pelo canal vaginal, ou o reto que está protundindo. Então, a cirurgia é outra cirurgia. A gente tem que fazer uma cirurgia de fixação, copofixação. E tem outras coisas que você pode fazer para colocar no lugar esses órgãos que estão se protundindo pela vagina. E é claro que tem que ser corrigido. Mas só para a gente deixar claro, essa é feita pelo SUS. E a labioplastia vai depender, né? Tem sempre uma variação. São casos realmente muito exuberantes. É mais fácil você conseguir fazer. Cirurgia do ponto G. Vamos entrar nesse assunto rapidamente, que a gente está chegando no finalzinho, mas é um assunto importante. Isso daí, vamos ser bem breve falar sobre isso. Cirurgia do ponto G tem muita gente indicando ácido hialurônico, que é um preenchedor que a gente usa para face. Ele coloca ali no terço inferior da vagina, na parede anterior vaginal, dizendo que aquele é o ponto G e que ele vai ampliar, aumentar o volume e durante a relação vai ter maior fricção naquela região e vai trazer mais satisfação para a mulher. O problema com isso é que nós não temos estudos que comprovem esse benefício para as pacientes. Existe o procedimento de escrito, porém, a gente não tem comprovação firme da ciência com estudos melhores desenhados. São relatos de caso, são coisas muito pontuais. Então, a gente não pode confiar apenas nisso. Então, fico alerta. Isso ainda não é aceito por nenhuma sociedade internacional. É altamente questionável. Então, tomar cuidado para não se submeter a um procedimento que não vai trazer benefício. E que ainda pode trazer complicação. Pode trazer complicação. Todo procedimento pode complicar. Perfeito. Para a gente fechar, é importante que o profissional de saúde que esteja ali com esse homem, com essa mulher, o ginecologista, o urologista, dê espaço, gente, para esse tipo de conversa no consultório. Porque, às vezes, o homem ou a mulher está com aquela questão ali, está inseguro em relação ao seu órgão sexual, não conversa isso com outras pessoas e, às vezes, também não encontra esse espaço para discutir isso no consultório médico, onde poderia ser apontada uma solução, até um encaminhamento do Sistema Único de Saúde, em alguns casos. E, às vezes, uma pergunta abre uma porta de questões e aí você vê uma enxurrada de perguntas para você. É, um alívio para esse paciente. É um mega alívio. Uma pergunta apenas. Como anda a sua sexualidade? Como anda essa sua parte, que é tão importante para a gente? E que as pessoas no profissional de saúde não têm essa cultura de fazer essa pergunta. Vamos mudar isso, né? Tem que mudar. Muito obrigada, Alexandre. mais uma vez aqui pela sua presença, viu? Até uma próxima. E o programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda para a gente. Envia para o ligado, arroba canalsaude.feucruz.br ou ligue para o 0800 701 8122. Você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. Vai lá e participa. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Eu espero você, hein? Tchau, tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto